Ei, tudo bem por aí? Bom dia! Graças a você chegamos para mais uma edição do AgroRecord. E hoje você vai ver que as condições climáticas favoráveis auxiliaram e muito na safra da uva Niágara, uma das mais docinhas e vendidas do nosso país. Só para você ter uma ideia, a produção desse ano deve ser maior do que a do ano passado. Você vai conhecer também uma produção rara, queijos artesanais feitos com leite de ovelha. Uma produção, repito, rara do nosso estado de São Paulo. E ainda, hein, hoje tem comida boa em dose dupla. Primeiro você vai aprender a preparar uma saborosa, uma deliciosa costela de chão. Mas assim, daquela, caprichada, do jeitinho que você gosta. Na receita da fazenda tem lombo com geleia de abacaxi. Uma delícia! Olha, faz assim, se aconchega no sofá. Sejam todos bem-vindos. Aqui tem amor em todo canto e em tudo aquilo que a gente faz. O AgroRecord já começou. Matéria de capa do AgroRecord de hoje fala sobre a uva Niágara. Produtores ali da região de Jales estão otimistas demais. E por que isso está acontecendo? Porque o frio na época certa, junto com o período de entre safra, de outras espécies de uva, Brasil afora, tudo isso junto está fazendo com que a possibilidade seja grande de que a safra da uva Niágara desse ano seja bem maior do que a do ano passado. Otimismo puro. Vamos entender. Chega nessa época do ano, tem uva docinha da região de Jales no mercado. A colheita por aqui está a todo vapor, enquanto outras regiões, como a de Campinas, tradicional nesse tipo de plantio, já nem tem mais safra. Por isso, o preço do quilo da uva, que é a mais vendida do Brasil, sobe bastante. O Fábio é produtor há 10 anos e já sentiu o impacto na propriedade dele. A produção de 2019 está acima do esperado até, está bem melhor do que o 2018. O ano passado a gente conseguiu uma produtividade boa, mas esse ano, por causa das condições climáticas favoráveis, a gente conseguiu uma produção até melhor do que o ano passado ainda. Em compensação, a produtividade está maior, mas o preço está inferior ao do ano passado na mesma época. A lucratividade vai diminuir bastante, o custo de produção está maior e o preço está menor. Então, é difícil para a gente conseguir manter a produção nesse tipo de preço. Mas isso é passageiro. Nos próximos meses, a tendência é tudo voltar ao equilíbrio. O otimismo dentro das propriedades rurais também já reflete nos números. De acordo com a Coordenadoria de Desenvolvimento Rural Sustentável, em comparação com o ano passado, a produção em si teve uma alta de mais de 5% no mesmo período. A safra daqui da região começou em início de junho com os preços bem maiores do que comparando com o ano passado na mesma época. De uma semana para cá, os preços estão caindo um pouco, um pouco por causa do frio nas regiões que consomem a fruta, né? E um pouco também pelo aumento da oferta agora, porque houve um aumento de oferta agora, de agora até o final da safra tem um aumento, né? Mas a gente espera que esses preços não vão continuar caindo indefinidamente, né? A gente imagina que a partir da virada do mês, né? Que esses preços vão se recuperar um pouco. Mas não é fácil para ninguém. No campo, o produtor também enfrenta a competição dos grandes centros. Por isso, se ele conseguir unir maior produtividade, custo menor e mais qualidade na mesa do consumidor, melhor ainda. O Fábio teve essa ideia e decidiu plantar uva dos dois lados. Uma técnica muito usada no Chile, por exemplo, que ainda é muito pouco conhecida na nossa região. Esse sistema aqui é um sistema de espaldeira mais alta, mais adaptada. Aqui a gente chama de dupla cruzeta, é um sistema de dupla cruzeta, onde você consegue abrir a vegetação em dois lados, e com isso você dobra a produção do sistema tradicional de espaldeira. É uma espaldeira, mas ela é mais alta e ela é adaptada. Ela tem duas travessas no meio da vegetação, aqui é onde você pode abrir a vegetação, como se fosse um sistema em Y. Bem perto do sítio do Fábio, o João também planta uvas, mas do modo mais tradicional, que é o de parreira. Esse ano, os produtores tiveram uma ajudinha do tempo, porque o frio chegou mais tarde. Normalmente ela acontece antes de chegar em junho, para a gente aqui, esse ano ela chegou em julho. Então as últimas podas que a gente fez em junho, como a frente fria não atrapalhou, a produção vai ser normal, então vai ter esse aumento na produção aí, comparando com o ano passado. Porque o ano passado a frente fria, a gente teve ela em junho. Até novembro, quando a safra por aqui termina, ainda tem muita uva. E expectativa também. A gente espera esse preço um pouco mais baixo nessa época do ano, mas agora vamos esperar que o preço melhore. Fica em Porto Feliz, na região de Sorocaba, uma queijaria diferente, rara no nosso estado de São Paulo. Isso porque lá, os queijos artesanais são produzidos com leite de ovelha. E detalhe, as ovelhas, os animais, eles são criados na propriedade da família. E vou trazer aqui um detalhe para aguçar a sua curiosidade. Você sabia, por exemplo, que o manejo dos animais pode afetar a qualidade do produto final? Ou seja, o queijo já pronto? Vamos ver. Nesse sítio de 25 hectares, vive um rebanho de 500 ovelhas da raça laucane. Em média, as ovelhas produzem um litro e meio de leite por dia. O resultado vai parar direto na mesa. Esse é o trabalho do Ricardo. Transformar o leite das ovelhas em queijos. São vários tipos. E todos são fabricados de maneira artesanal. E para produzir um queijo de qualidade, o processo começa ainda na gestação dos animais. Aqui é tudo bem natural, assim como a alimentação das ovelhas, todo o nosso manejo é bem voltado para essa questão de ser o mais natural possível, obviamente dentro de um manejo produtivo. A ordem é feita duas vezes por dia, pela manhã e no final da tarde. Toda a etapa é mecânica. O leite das ovelhas vai parar direto neste balde. E ainda fresquinho, vai para a queijaria. Aqui a gente entra num outro mundo. Lá é o mundo da agronomia e da produção animal. Aqui é o mundo do queijo, que é o mundo dos fermentos, das bactérias, dos fungos, das temperaturas. E é uma outra história, que é microbiologia química pura, assim. Com leite de qualidade, você pode fazer queijo bom. Com leite sem qualidade, você não pode fazer queijo bom. O leite fica em banho-maria, nessa espécie de panela, até ganhar consistência. Aí depende muito da receita. Tem alguns que já ficam prontos para o consumo ali mesmo. Já outros precisam de um tempinho a mais, diríamos, descansando. Esse aqui é um queijo de um mês de maturação. Ele não é prensado. O outro você coloca um peso, literalmente, para que o soro saia inteiro. Esse aqui a gente só faz a prensagem manual. Então ele é um queijo mais macio. Ele não é um queijo que foi desenvolvido para ralar. Ele é outra característica. Ele é mais um queijo para comer em sanduíche, numa tábua de queijo, tomar com vinho, alguma coisa assim. Esse local é chamado de caverna, onde dois tipos de queijo passam pelo processo de maturação. A temperatura fica sempre entre 10 e 14 graus. e nada de ar-condicionado para não ressecar o produto. A madeira e os tijolos ajudam a manter a umidade. Todo esse cuidado influencia na consistência e, claro, no sabor do queijo. Da caverna, direto para a mesa, olha só como fica bonito, gostoso também. A família Luke veio de São Paulo só para experimentar. O diferencial é porque o queijo é feito das ovelhinhas, né? Então esse foi o diferencial que a gente quis vir aqui para experimentar. Uma delícia mesmo. Olha como ele fica por dentro. É de dar água na boca. Dá para passar uma tarde inteira provando tudo isso. Um verdadeiro banquete. Aqui a gente faz ele em bolinha, como se fosse um brigadeiro mesmo, na mão. E coloca nessa conserva de azeite de oliva e óleo de girassol com essas especiarias, que é a pimenta rosa e o alecrim. Ele é um queijo que realmente derrete na boca e ele está pronto para servir, assim, para consumo com os amigos e tal. Primeira parada do Agro Record e já já depois do intervalo tem as cotações da semana. E você, eu disse, né? Já te alertei logo no início. Hoje tem comida boa em dose dupla. Então já já depois do intervalo, você vai aprender a preparar uma receita mais daquelas. Caprichada, do jeitinho que você gosta, de costela de chão. E você sabia que tem uma turma que roda o país inteiro atrás desses encontros, né? De gente que aprecia uma boa costela de chão e que sabe fazer como ninguém. Pois bem, em Bauru teve um desses encontros. Então faz assim. Aguenta a mão aí, porque já já depois do intervalo tem tudo isso e muito mais aqui no Agro Record.